Fala galera, pra quem não me conhece, meu nome é Kaique Chess Seja bem-vindo a mais um vídeo, se inscreve aqui no canal, vai deixando o like Se você gostou da volta do canal, ó, se inscreve aí mano, vai compartilha aí pra todo mundo aí Que eu tô precisando de inscritos, eu preciso chegar na minha meta de mil inscritos Vai acontecer uma mudança nesse canal que eu não pensei que ia acontecer Cenário? Não, né? Nada pro cenário Mas vai ser alguma coisa nova no cenário que vocês vão gostar Muito, muito, muito E gente, é... queria saber a opinião de vocês pra vídeo Como vocês sabem, eu tô fazendo vídeo todo dia às 10 horas da manhã E eu preciso, tipo, de ideias de vídeo Tô sentado aqui, né, porque... Você tá vendo esse tráfego aqui atrás? É porque minhas costas tá doendo Entendeu? Tem a ver alguma coisa com a nova coisa que vai vir no canal? Tem Minhas costas tá doendo pra caramba Pra um caceta Galera, antes de falar sobre o shopping, eu quero anunciar pra vocês Que eu vou... todo mundo que se inscrever no meu canal Vai se chamar Pandinha Ou Panda, alguma coisa assim, ok? Sei lá, eu falei assim, gente, tô precisando Felipe Neto Coruja Lucas Lira é Caveira Uma mascota, mas... Caguei Tem o Malmutezinho Tem o... o cachorro Tem o gato Eu vou colocar o meu Panda O que vocês acham? Lucas Neto, foca O que vocês acham? Eu gostei de colocar Pandinha Agora, todo mundo que se inscrever no meu canal vai se chamar Pandinha O canal é o centro do vídeo? Galera, todo mundo gosta de ir pro shopping, né? Todo mundo vai lá pro shopping Tomar um sorvete Ou vai lá no Play Center Brincar um pouquinho Zoar Muita gente vai fazer um monte de coisa Vai fazer aquilo Vai fazer aquilo outro Tem aquele namorado que... Gente, essa aqui pras meninas Quando o seu namorado chegar pra você e falar Vamos ali no shopping Ele não vai comprar nada pra você Ele não vai dar o cartão na sua mão Pra você comprar o shopping inteiro, tá bom? Ele vai só tomar um sorvete com você Só quando ele falar assim Mô, vamos no shopping comprar algo Aí você pode ficar tipo Nossa, comprar algo Então ele vai comprar alguma coisa pra você Eu acho que ele vai comprar alguma coisa pra você Não sei Não sei se teve sentido o que eu falei Mas é isso que eu penso Gente, no shopping tem toda aquela criança que olha aquele brinquedo E olha pro brinquedo e fala Mãe, eu quero, mãe Eu quero, mãe Eu quero, mãe Pelo amor de Deus, mãe Dá isso aqui pra mim, mãe Pelo amor de Deus Ó mãe, ó mãe Todo mundo vê uma criança dessa no shopping Parece que ela tá possuída Parece que ela tá com... Parece que ela tá com aquilo Parece que ela tá com um monte de coisa ali Então, mano Pelo amor de Deus, cara Que foi, mãe Quer ver o vídeo? Vem cá, então Ó, gente Esse aqui é o meu irmãozinho Ele aparece aqui no canal, né? Ó, você não bate aí Não bate aí Sempre tem um artozinho, né? Tem, sempre tem Esse arto aqui Que fica Chega no shopping Vai pra vitrine Fica Ô, mãe Eu quero Como é que você... Se você vê um piquedo no shopping O que que você fala? Eu... Eu falo pra minha mãe Mãe, compra um brinquedo de... Tá, você fala isso Mas, tipo, você fala isso Querendo... Com educação Você fica Ah, mãe, ah, mãe E chora Ô, gente Você quer ver no canal? Não Você chora Pode falando Não é pra... É pra falar Você chora na hora de ver brinquedo? Não Arthur Sim Hum, olha pra mim Sim ou não? Sim É, você chora, né? Você fala Ô, mãe, eu quero Eu quero Eu quero Né? Não chora Não Não chora, não Vai lá Participação feita Todo mundo vê uma criança aí Fica esperneando Todo mundo vê uma criança desse jeito Que só fica chorando lá Fala Eu quero Todo mundo vê aquele casalzinho Bonitinho tomando sorvete Sempre daquele casal Sim, você vê o casal Você vê ele super desapaixonado Tomando aquele sorvete Tomando aquele açaí Mas, quando você vai ver Tipo, sai do shopping Sai que nem um cão e um gato O que? Brigando por comida Sério, mano Tipo Ai, minha mãezinha Nossa, vamos tomar um sorvete ali, cara Nossa, vamos fazer aquilo Vamos fazer aquilo outro Mano, mas, tipo Nunca acontece Pelo amor de Deus, cara Não acontece nada não, mano Sério Um casal apaixonado não existe Ai, meu, 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 meu de céu Gente, isso é só novela do SBT, tá? Novela mexicana Isso não existe Tá bom? Amor Existe Apaixonadinhas Não existe A pessoa pode se apaixonar Se apaixonou Tá namorando Não tá mais apaixonada Tá gostando da pessoa A pessoa ama a pessoa Não tá mais apaixonada pela pessoa Entendeu? Ok? Só pra esclarecer aí E sempre tem aquela galera Top Que gosta de ir pra lá Nossa, eu sou muito vida louca Hum, gente Essas pessoas Eu tô falando daquelas pessoas Que vai pro shopping Só pra zoar Essas pessoas que eu tô falando, mano Essas pessoas Tipo, caraca, mano Nossa, eu vou lá pro shopping Zoar Tipo, a pessoa não tem nenhum dinheiro Ela só tem um dinheiro Pra ir pro shopping E voltar Tipo, é bem assim Aê, mano Vamo lá no shopping Vamo lá Vai ser da hora demais, cara Nossa, ali Vamo lá no shopping Pra que ir no shopping, cara? A gente não tem dinheiro Você vai ir pro shopping Fazer o que, cara? Ah, cara Sei lá Vamo ali Paga sua passagem Saluto Vamo lá Vamo lá Mano, mas pra que você quer ir lá no shopping, véi? Você é louco Não tem nada pra fazer Ah, sei lá Vamo pra zoar Ah, beleza Então vamo Aí, mano É sério As pessoas têm algum problema mental pra ir lá Só pra zoar, mano Porque, tipo, a pessoa Você vê a pessoa zoando todo mundo Você olha pra ver essa pessoa e tipo Pra quê? Por que você tá zoando essa pessoa? Pra quê? Qual a necessidade? É sério Tá chegando o fim do vídeo? Mano, tem pessoa que vai lá no shopping só pra comprar, né? Comprar alguma coisa Comprar umas roupas Tipo, final de ano Tem aquela Black Friday Tem tudo aquilo Tem aquilo Aquilo outro Entendeu? E, tipo, mano Eu sou uma pessoa que vai pro shopping Mano Ou é pra comprar alguma coisa Ou é pra, sei lá Ir lá no Play Center com meu irmãozinho Brincar lá no YouTube que ele gosta Tipo, eu sempre vou lá no shopping pra essas coisas Tipo, eu não vou pro shopping pra zoar Não vou pro shopping pra Às vezes pra tomar sorvete Entendeu? Pra lá com a pessoa que gosta Pra combinar, entendeu? Eu gostei Beleza? Então, não é isso Se vocês gostaram desse vídeo Mais vídeo Mais vídeo dando opiniões É, falando coisas que acontecem em tal lugar No cinema É, na rua Na escola Na igreja Mano, tem muitos vídeos vindo Tá bom? Agora é vídeo novo Todo dia Às 10 horas da manhã E já valei Se não tiver vídeo novo Sempre vai ter É, porque Eu não gravei Não deu tempo de postar Entendeu? Mas vai ser vídeo Eu prometo trazer vídeo novo Todo dia Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo Galera Se inscreva no canal Deixa o like E Falou!